Bom, infelizmente na terça-feira passada, bom, já faz uma semana que ocorreu o falecimento do ator Paulo Gustavo, ele faleceu por complicações por conta dessa doença aí, certo? E, pô, pelo que eu tô lembrado, ele passou algumas semanas aí, eu acho que foram umas boas semanas aí tentando vencer essa batalha que ele tava tentando aí, né, pra tentar ver se ele se recuperava, né, se ele melhorava o quadro, mas ele não melhorava de forma alguma, certo? Só apresentava a piora, eu via toda semana aí pela internet que, cara, a situação não mudava, a situação não mudava, aí então infelizmente ele foi vencido, né, ele faleceu e, bom, era um sujeito bastante carismático, né, muita gente lá na classe artística ficou tocada com essa morte aí, certo? Ele era tanto, ele era tão adorado lá quanto aqui fora, as pessoas tinham ele muito em alta conta, era um cara que, de fato, bom, eu não conheci ele, né, mas ao que sempre pareceu, era um cara que era gente fina pra caraca, era um cara que seria muito mais fácil fazer amigos do que inimigos, certo? E por isso que muita gente ficou comovida, né, com esse falecimento dele, né, que infelizmente, né, ele acabou perdendo essa batalha. Aí tá, mas a partir disso aí, claro que vieram sem noção, né, as pessoas que são comprovadamente, né, isso aí você já sabe, são comprovadamente mau caráteres, né, gente que não presta mesmo, eles tiveram algumas pessoas aí que politizaram, né, em cima do falecimento dele, algumas personalidades aí nas quais você provavelmente já sabe, mas eu vou repetir aqui, até porque eu vou falar sobre esse pessoal, e alguns sem noção também em matéria de querer se aproveitar de outra forma, né, só que com um intuito não menos financeiro, né, em cima da morte do cara de novo, tipo quando fizeram aí uma proposta, né, pra tentar mudar o nome próprio da Ponte Rio-Niterói, que todo mundo sabe que fica ali no Rio de Janeiro, atravessa até Niterói, né, certo? Porque, bom, o nome original é Ponte Presidente Costa e Silva, que é um presidente aí que participou, foi do regime militar, certo? E, bom, justamente, eu acho que tem justamente essa algeriza que esse pessoal de esquerda tem pelo que foi o regime militar, aí então seria um motivo ótimo, né, um álibi perfeito pra mudar o nome pra Ponte Paulo Gustavo, certo? Ponte Paulo Gustavo, né, e diversas pessoas falaram que, obviamente, é um projeto exagerado pra Caraca, exagerado e desnecessário pra Caraca, né, é tipo aquele negócio que tem o quê? Tem alguns políticos aqui em São Paulo que eles, isso aí já vem de um tempão já, já vem de quê? Uns 15 anos já. Eles botaram aí, eles emendaram nomes de time de futebol, estações de metrô, estações de trem, é só você ver que aqui tem uma estação que anteriormente lá se chamava Itaquera, né, agora é Corinthians Itaquera, aí você pega a estação originalmente chamada como Barra Funda, né, que fica no centro de São Paulo, e agora Palmeiras Barra, agora não, já faz o quê? Uma pá de anos, né, Palmeiras Barra Funda, ou então você pega a outra estação aí, Moca, que até o quê? Até uns 5 anos atrás se chamava apenas Moca, né, aí um político safado, vagabundo, né, fez com que ela se chamasse agora Juventus Moca. Então, cara, você vê que em todo lugar, se você levantar uma pedra, se você levantar o vaso sanitário, você vai encontrar um aproveitador ali agachado esperando ser usado, né, esperando ser usado não, né, esperando uma oportunidade para fincar suas garras aí, e claro que fariam, infelizmente fariam com essa situação, essa fatalidade ocorrida com o ator Paulo Gustavo, certo? Eu não curtia o tipo de humor que ele exercia, né, só você ver, porra, aquele programa no qual ele participava, o Vai Que Cola, porra, eu não aguentei ver 10 minutos, cara, não aguentei ver 10 minutos, ele é da Multishow, né, e a Globo, ela tentou transferir esse, replicar esse programa aí para o canal principal, né, para a Globo, né, claro, mas acontece que eu sempre achei que o público do Multishow, e independente do que curte o humor que é transmitido lá ou não, é diferente, né, sempre foi diferente do público que vê a Globo, né, eu acho que é mais fácil o público que vê o canal viva se assemelhar mais com o canal principal do que o Multishow se assemelhar a Globo, em relação a gostos, inclusive em relação ao humor também, de alguns anos para cá houve uma mudança no que, no tipo de humor que o canal principal que a Globo transmite, né, só você ver o que aconteceu com o Zorra Total, de um humor muito mais retardado, certo, muito mais clichesento, cheio de bordões, eles fizeram um Zorra Total, né, que agora era chamado Zorra, que era chamado Zorra, um humor um pouco mais inteligente, um pouco mais crítico, não que o último Zorra, não que as versões anteriores não fossem críticas, né, mas era algo muito mais camp, não, algo mais camp não, era muito mais pastelão mesmo, sabe, eu acho que é a mesma coisa. Aí retornando ao Paulo Gustavo, pô, aí você pega que tiveram alguns aproveitadores aí que a gente já conhece, né, já bem conhece o tipo o quê? O influenciador Felipe Neto, você pega que entrou até aquele escritor, aquele famigerado Paulo Coelho, certo, aí você pega que tiveram alguns políticos aí, o que é o, aquele Renan Santos, que é do MBL, um cara que até pouco tempo assinava sobre diversos nomes, né, ele assinava sobre o quê? Renan Raas, certo, aí você pega que também teve o Arthur Moledo Duval, vulgo Mamãe Falei, Arthur Moledo Duval, certo, e tudo fazendo um tweet, né, acreditando o falecimento do Paulo Gustavo, a atuação do presidente Jair Bolsonaro em relação ao trato contra contra a pandemia, contra essa doença aí, sendo que, porra, cara, você saca que eles forçaram a barra pra caraca, né, e o, 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 o Bolsonaro, o Bolsonaro, ele pode ter tido um desempenho ruim em relação a cuidar da pandemia, né, muita gente tá falando isso aí, mas acontece que ele foi amordaçado, digo, ele foi, entre aspas, algemado por causa do STF, cara, que incumbiu, né, a prefeitos e governadores justamente o trato contra essa pandemia aí, cara, os cuidados, né, pra você não ser infectado, pra você não falecer dessa doença aí, né, todo mundo sabe disso aí, então, cara, é muito fácil você acreditar, você botar tudo de ruim que acontece aí envolvendo a pandemia, ou até mesmo quando não envolve a pandemia, no colo do Bolsonaro, cara, é muito fácil, muito fácil, e já tão acreditando tudo de ruim, né, no colo dele, né, tão jogando lá, desde antes, quando ele era candidato, cara, certo, é, mas acontece que, pô, você pega aqui, aquele negócio, você se pergunta, rapaz, esse pessoal consegue dormir tranquilo perante toda essa hipocrisia, cara, né, porque a intenção é retirar o presidente, porque eles tão utilizando tudo, tão utilizando até o corpo desse ator aí, que ainda tava quente, certo, não havia se passado, o quê, nem um ou dois dias, é, em que ele morreu, em que ele faleceu, os caras já utilizando o cadáver do cara pra atingir o presidente, cara, certo, e o Felipe Neto, a gente sabe muito bem que, não que ele está em uma, em uma situação, é, sem volta, né, mas o cara, ele se vendeu completamente, certo, se vendeu completamente, é, 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 por isso que, rapaz, se fosse irmão meu, cara, se fosse irmão meu perante isso aí que ele fez aí, eu acho que eu iria, eu acho que eu iria ser processado pelo próprio, cara, porque ia dar muita porrada, porra, ia dar muita porrada nele, certo, você vê que, os caras não tem, ah, não é de hoje, né, mas os caras, eles conseguem descer ainda mais de baixo em relação a não ter escrúpulos, certo, os caras, eles, é, eu acho que o fato de ser brasileiro, é, eu acho que o fato de ser brasileiro, ele contribui bastante pra que as pessoas, porra, que já estão em um nível ruim, acabem descendo ainda mais, né, porque, porra, aí você saca, esse Felipe Neto aí, ele conheceu o Paulo Gustavo pessoalmente, certo, aí você, e, aparentemente, devido a essa, entre aspas, revolta aí que ele teve, onde ele acabou fazendo isso aí que eu falei, porra, mesmo se ele tivesse uma, uma relação bastante amingável com esse Paulo, mesmo se eles fossem, se esse Paulo, se esse Paulo não, se o Felipe Neto achasse que ele seria um amigo, você acha que isso aí que ele acabou de fazer é atitude de amigo? É claro que não, cara, é claro que não, o Paulo Coelho, um cara que tá instalado na Europa há um tempão, ele nem é considerado brasileiro perante alguns curadores ali que fazem exposições de livro lá na Europa mesmo, o Paulo Coelho aí, né, ele viu que bater no Bolsonaro é algo que dá samba, né, se alguma personalidade fazer isso aí, acaba dando samba, e aí acabou, acabou seguindo aí essa atuada, é outro que não vale absolutamente nada, cara, é só você pegar o passado dele, que inclusive citaram aí que ele apresentou drogas pro Raul Seixas, certo, eu já, já, já sabia disso aí um tempão, mas acontece com aquele negócio, né, cara, o cara pode ser brasileiro, ele pode ser brasileiro, só que ele ainda tem aquela maldade típica, certo, de querer se aproveitar, de querer fazer merda aí em cima dos outros, certo, então isso aí é algo que você, mesmo se você for morar na Groenlândia, cara, se você for brasileiro é capaz de você aborrecer o povo de lá, cara, porque, pô, se você manifestar, se alguém justamente aproveita a dor, né, exercer essa espécie de mau caratismo aí, você com certeza vai aborrecer as pessoas, cara, as pessoas à sua volta, e esse Paulo Coelho aí, né, mostrou, é, mostrou pro povo brasileiro de novo que o cara não presta, não vale nada, é, não vale nada, aí com esses supostos amigos aí do Paulo Gustavo, esses supostos amigos aí, pra que que ele precisaria de inimigo, né?